Fala galera, bom dia. Hoje a gente vai iniciar com esse Celta aqui, tá? Esse Celta veio de outra oficina, veio sem motor, tudo desmontado. O cliente acertou com a gente pra gente montar isso aí. E veio... as peças já veio, tudo retificadinho, tá lá em cima, tá? Separadinho. Aqui tá os... o bloco. Foi aberto pra 0,50, tá? Vou passar as medidas pro cliente pra comprar os pistão. O virabrequim já veio anotadinho aqui, ó, 0,25. Mancal e biela. A gente já conferiu também, tá batendo. Então, a gente vai esperar as peças chegar. Pra gente iniciar a montagem desse motorzinho aqui, ó, VHT, VHC, do Celta 1.0, tá? Aparentemente, a retífica que fez aqui, parece que os caras trabalham bem, tá? Então, vamos iniciar a montagem desse motorzinho 1.0 já, já, tá? O restante das peças tá aqui. Tem mais um pouco lá dentro do carro. O selo. O selo, essa retífica aqui, ó, ela manda sem o selo, tá? Então, veio separado aqui, a gente vai colocar ele no lugar. E pra hoje, esse aqui já tinha agendado no sábado, pra hoje é isso. Conseguindo as peças, a gente iniciar a montagem do motor do Celta VHC. Fechou? As bielas também estão aqui, ó. Retificadinha também. Tudo no jeito, no pin. Tem tudo pra ficar perfeito, cara. O segredo do carro é... As medidas estarem corretas, tá? Pra ter um bom funcionamento. E o sistema de injeção, o sistema elétrico do carro tem que também estar perfeito, tá? Não adianta nada a gente montar as peças tudo justinho, tudo bonitinho. E o carro tem a varia no sistema de injeção ou no sistema elétrico. Porque o carro é dividido em três partes. A parte mecânica, a parte de injeção e a parte de elétrica do carro. O carro tiver, a varia no globo, a varia nos bicos, sistema de injeção, bobina, vela, essas coisas, cabo. Também prejudica o funcionamento, tá? Levando aí a... A não ser eficaz aí uma montagem aí. Legal, tá? Então, tudo tem que estar perfeito. Injeção, elétrica e a parte mecânica. Aí é só pegar, bater na chave e sair andando. Ó, tô verificando aqui agora os tuchos e os balancinhos. Eles estão calejados já, cara. Tá? Se for trocar tucho, tem que trocar os balancinhos também. Aí, se não tiver em condição, eu não aconselho colocar tucho novo nos balancinhos usados não, tá? Só troca se trocar os dois. Inclusive, ele ficando aqui a cabeça dos tuchos. Tá tudo deformada já, tá? Como se estivesse batendo mesmo o tucho. Os balancinhos batendo aqui em cima, ó. Com folga. Inclusive, tem um. Ó, esse aqui, ó. Tá sem pressão, ó. Tá? Todos eles estão com a cabeça deformada. Ó, se eu olhar aqui em cima, ó. Todos os balancinhos tem calo já, tá vendo? Eu vou bater o selo traseiro, tá? Do lado da bomba d'água aqui, ó. Bater esse, depois esse. Aqui a saída da bomba d'água, o tubo veio também. Tá? Esse tubo aqui é a saída do bloco. A bomba d'água. Vou bater ele aqui também. E esses outros quatro selos é o que vai na frente. Vou aproveitar. Eu não vou conseguir gravar. Mas eu vou bater e vou mostrar pra vocês como fica depois aqui. Então aqui, galera. Já tá batido o selo traseiro. O bico da saída da bomba, tá? Agora eu vou virar o motor e bater os quatro da frente. Tá? Pronto, zero. A gente vai bater os selos da frente. Tá? Essa parte que é virada pra frente, tá? O filtro vai aqui, ó. Vareitinha de óleo. Desse lado aqui, ó. Vai o volante. E desse lado aqui a correia dentada, tá? Correia dentada, bomba de água. Nesse palho aqui a gente vai fazer uma revisão de freio traseiro, tá? A gente vai tirar os tambor. Pra verificar como que tá as lonas. Porque esse carro aqui ele tá fazendo barulho no freio traseiro, tá? Dentro dos tambor. Então eu vou... Remover as rodas. E verificar como que tá as lonas. E verificar como que tá as lonas. E verificar como que tá o o duroemia. Galera, o palhozinho tá pronto A gente vai fazer antes de mexer No motor desse carrinho aqui Tem uma estradinha Que tá no estacionamento ali Que eu vou buscar ela agora Pra gente fazer freio traseiro também As peças desse motor aqui já chegaram O cliente já mandou pra gente aqui Os as peças Acabou de chegar também os pistão Os pistão Os pistão Aqui os anéis Os anéis Os pinos Também entra por interferência Os pinos aqui tem que esquentar eles Pra poder passar eles aqui Galera, essa aqui é a bomba Do Celta Desse Celta aqui Avisei o cliente sobre a bomba Tá feia pra caramba Pediu pra verificar se dá pra usar a minha bomba A bomba não dá pra saber Porque Ela risca Uma peça que tem aqui dentro Tá É Vou deixar aqui No produto aqui Pra gente Fazer uma limpeza nela Remover toda essa sujeira aí Mas eu não consigo garantir Se essa bomba tá boa Se tá ruim Não tem como medir pressão de bomba Com ela fora Assim Então Se é pra usar mesmo A gente usa Vou deixar ela de molho aqui No produto aqui Remover toda essa sujeira Tá Depois enxaguar ela aí direitinho Pra poder colocar lá no projeto Lá 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 no bloco lá Beleza Vamos deixar ela de molho aí Estradinha já tá aqui Vou levantar ela agora Tá A gente vai fazer o freio traseiro também Vou trocar a lona Irregulagem de freio de mão Galera A sapata desse carro aqui Ainda era o original Tá Já montei um lado aqui Tá montadinho Vou mostrar pra vocês O escado que tava outro aqui Esse carrinho aqui É da manutenção do poço Tá Eles também fazem Serviço com a gente aqui Vou mostrar o outro lado Pra vocês aqui Ó Chegou a raspar no ferro aqui Tá Comeu toda a lona Começou a raspar no ferro O rapaz Que é responsável pela manutenção Dos carros e dos poços aí Já Acionou a gente aqui E pediu pra substituir Fala galera Quase oito horas da noite A gente tá por aqui ó Já montei Três pistões Tá Porém na hora da montagem Tá Porém na hora da montagem ó Na embalagem aqui Veio faltando um anel raspador Tá Nunca vi acontecer isso tá Porém eu tenho um anel só De pressão aqui ó E ficou faltando um anel raspador Nesse kit aqui ó Tá Então a gente vai abordar a missão por hoje E amanhã cedo a gente tem um Um polo Pra trocar a correia dentada E na parte da tarde a gente continua nisso aqui E verificar lá com o proprietário E a loja O que que houve nesse kit aqui tá Vem faltando um anel Pra eles arrumarem um anel pra gente aí Pra gente começar Finalizar aí o que a gente tava Tentando finalizar Deixar pelo menos montado hoje Mas enfim Vamos aguardar E amanhã a gente dá continuidade nisso aqui Galera bora atualizar aqui ó Acabei de balancear Um quid tá Balanceamento Carro de Uber Esse aqui é um táxi Tá Tava agendado pra hoje A gente vai trocar o kit Correia dentada E trocar a boia Que não tá fazendo a leitura corretamente Tá É O motorzinho Tá pré montado ali já tá Parte de baixo Ficou faltando um anel Ontem à noite Eu ia deixar a montagem aí Mas Não foi possível finalizar Então a gente vai Iniciar O dia Com esse Com essa troca de correr Dentada aqui Que é bastante Minuciosa Tá É Precisa bastante Do uso de ferramentas Especiais Que a gente tem aqui Então a gente vai executar Agora esse serviço E quando a gente terminar Esse carro aqui A gente volta Pra lá Beleza Pra deixar registrado Esse carro aqui É o Vou mostrar pra vocês Aqui o motorzinho dele MSI Então a gente vai remover Essa lateral Vai ter que tirar Vai ter que tirar desse lado também Pra posicionar a ferramenta Na polia Pra travar os dois comandos E lá atrás Atrás da polia Do virabrequim Aqui na lateral Do motor Tem um bujãozinho ali Que a gente tira Pra colocar a trava Do virabrequim Beleza Então vamos iniciar Pra não ficar muito tarde Deixa eu entregar Esse carro aqui Na parte da tarde Galera Bora atualizar aqui Então Desse lado aqui Eu removi a capa Onde eu vou ter acesso Aqui pra Encaixar A ferramenta Pra Travar os dois comandos Na posição Eu já vou mostrar A ferramenta pra vocês Desse lado aqui Sai o suporte Do coxinho O coxinho Aquela peça grande Que ela faz O papel de capa E também é um suporte Tem que afastar O parabarro Pra você ter acesso A polia Do virabrequim Que a gente vai Precisar virar ela E depois Tirar ela fora Pra tirar a capinha De plástico Que vai por trás dela Aqui atrás Aqui atrás Até tirei o bujãozinho Vai um bujãozinho Onde eu vou colocar Uma ferramenta Pra travar o virabrequim Tá Na posição E depois a gente Vai soltar Esse tensor Tem mais um Tem um rolamentinho Guia aqui Ó Tá Poder esticar a correia Pra não bater Nas laterais Aqui É um guia Tá Colocar no ponto Remover Aquela polia Tá Pra gente poder Remover a correia Já deixar no ponto Tá As ferramentas Que usa aí São essas aqui Tá Essa aqui Pra travar Os dois comandos Esse pino aqui Vai travar lá Onde eu tirei Esse bujão aqui Ó Tá Na lateral E esse aqui Vai travar As duas polias Pela frente Tá Então É um serviço Bem delicado Tem que fazer Com atenção Tá Pra o serviço Ficar perfeito Aí Não é um serviço Fácil Tá Tem que prestar Bastante atenção Depois De montado Dar duas voltas No motor Conferir de novo Colocando aí As ferramentas De novo Pra que você Vai bater direitinho Pra depois Iniciar a montagem Aí Das capas De volta Tá Coxinha Então Depois de algumas Horas Tá Eu já Travei Já coloquei A ferramenta Lá atrás Tá ali Minha ferramentinha Travei O virabrequim Removi A capa A polia Tá Desse lado Aqui Eu também Já encaixei A ferramenta Que trava O comando Tá Trava a polia E trava O comando Os dois Ficam Fixo Essas duas As polia São bobas Se eu quiser Soltar elas Eu solto Pra poder Regular direitinho O ponto Eu marquei Dois dentinhos Aqui Esse no meio Desse Vou ter uma referência Se ela mexer Eu sei onde que tá 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 Pra não confiar 100% Na ferramenta Agora eu vou Soltar o tensor Que é esse Aqui A gente vai trocar Também aquele Roletezinho Ali Tá ok Então eu vou Remover a Correia Daí agora E vou Lembrando que Ainda tem outra Ferramentinha Aqui Na hora de montar Na hora que eu Soltar a Correia Essa polia Aqui Ela roda Ela é uma polia Esqueci o nome Além dela ter Ela ser meio Oval Ela não é 100% Circular Tá Ela é oval É meio Quadrada Que tem uns Ponto meio Estranho nela Parece até Que ela tá Amassada As duas São assim Mas Elas Elas Essa aqui Volta Tá Tem um Comando variável Aqui dentro Dessa polia Aqui Que ela Ela roda No próprio Eixo dela Aqui Então na hora Da montagem Eu vou encaixar Essa ferramenta Aqui ó Tá Essa ferramentinha Que vai colocar Os dois pontos Lá que eu Que eu pintei Ali como referência Dentro dessas duas Setinhas aqui Tá ok O esticador Conforme ele vai Ficando velho Vou mostrar um negócio Pra vocês Aqui ó Você tá vendo Aquele 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 rasguinho Ali ó Tem uma pontinha Parecendo uma seta Aquela seta Deveria tá dentro Desse rasguinho Deixa eu pegar uma chave Que eu vou mostrar pra vocês Detalhe interessante Calma aí Aqui ó Ó Tem um rasguinho Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui o rasguinho Tá Aqui o rasguinho E a seta tá aqui ó Essa setinha Deveria tá aqui dentro Aqui ó Tá O que acontece O que acontece Com o tempo A mola que tem aqui dentro Vai ficando cansada Ela retornou Tá vendo Quando a gente for montar O outro tensor A gente vai deixar aqui dentro Tá Esse por isso que tem Trocar tensor Tá E o rolamentinho ali Porque sofre desgaste Não tem ver Esse tensor aqui ó Das polia Das polia Das auxiliares Aqui do alternador Ó Já tem folga nele Tá vendo Esse aqui é um que vai Apresentar a manutenção Em breve Tá Ó Tá Isso aqui é caro Pra caramba Esse tensorzinho Já apareceu Cliente aqui Com um problema Nesse tensor Tá Fui procurar Nas lojas aí 350 pau 400 reais Tá Então Esses motores São bons pra caramba Tá Mas na hora que chega A época de fazer manutenção Tá É tudo muito caro Tá Tanto a mão de obra Como as peças De reposição aí É tudo caro Galera Então após a remoção Da correia Correia ainda original Tá Correia original Tá bem contaminada Trocou também O rolamento Original também E o rolamento Tinha o guia aqui Tá E veio O parafuso dele também Colocado completinho Acabei de colocar O carro no ponto Tá Tensionei aqui Onde eu falei pra vocês Deixei passando um pouquinho Porque na hora que eu der Umas duas voltas Que ele ia voltar Pra dentro da janelinha Tá Agora eu vou Vou tirar as travas Dos dois lados Tanto a trava daqui De baixo Como a do outro lado Dá duas voltas No motor Comparar de novo Se tá tudo certo Pra gente começar A montagem das capas Olha aí R family Pra gente Dizendo 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 P punishment beleza Galera, então após Três voltas no motor Voltei a achar a ferramenta pra cá Encaixou certinho Então me certifico Que o carro está exatamente no ponto Encaixa lá os dois dentinhos no furo Encaixou aqui Aqui dentro Só um momento que ele é ruim Vou dar uma pausa aqui e já volto Pronto, ele tem essa chavechinha E esses dois pinos aqui Aqui dentro No comando Tem lá a chavechinha fêmea Uma meia lua grande e uma pequena A meia lua pequena é virada pra cima E a grande pra baixo E aqui na polia da bomba d'água A polia que roda a bomba d'água A bomba d'água desse carro aqui Ela é removida Por essa correia fininha aqui E ela é tudo isso aqui de plástico Esse pedaço de alumínio Acoplado ao cabeçote É onde a bomba d'água desse carro Então ele tem essa correia deitada Pequenininha E na própria polia dele tem dois dentinhos Pra encaixar A ferramenta Então o carro já tá Torqueado, tá? Aqui é dois quilo e meio Dois quilo e meio E aqui é Quatro quilo e meio, tá? Fechou? Então já torqueei Agora vamos fazer A montagem das capas Cara, é um trampo Não é difícil, tá? Mas é trabalhoso Tem que fazer com calma Concentrado Porque qualquer vacilo aqui Voa a válvula pra todo lado Esse carrinho aqui 1.6 Ele é 16 válvulas, tá? E também pra deixar fora de ponta É facinho, cara Um vacilo que você der Onde eu marquei Lá, ó Ficou certinho lá o dente, tá? Lá onde eu falei pra vocês Que ia voltar, ó Ele Conforme você dá Uma volta na polia Aqui ele volta, tá? E o tensor Onde eu falei pra vocês Que ia voltar Pra janelinha Ó lá, ó Ó O meio da janelinha Lá, tá? Beleza? Então é isso aí, pessoal Começar a montagem Das capas Porque a gente ainda Tem aquele motor ali Pra montar hoje Galera Após a realigação Dos periféricos, tá? Água Que a gente Teve que soltar a mangueira E afastar o reservatório A mangueira do combustível A gente soltou também Voltando tudo pro lugar Tá? Já coloquei A polia Alternador Tá? Polia maior lá embaixo A capa Lateral da Correia da Correia da bomba Campinha Agora eu vou dar uma partida nele Vamos lá Ele já mostrou ali Erro no nível de combustível A gente vai verificar isso já já Mas A luz Tá lá ainda No sistema de injeção Tá? Isso já é Outro Outro departamento Outra conversa A gente depois vê O cliente Se ele vai querer Resolver essa parada Essa luz de injeção Dá uma olhada Ele funcionando Lá pra gente ver a polia Beleza? Então a gente agora vai Montar a última capa Tá? Colocar de volta O para-barro aqui Colocar a roda E verificar A boia Tá? Tá com problema Na boia No marcador de combustível Pra gente finalizar Esse carro aqui por hoje Galera O polinho tá pronto Ficou pendente aí a boia Porque a boia que veio Veio errada E por aqui nas lojas Ninguém tem Tá? Vai ser providenciado Pra amanhã Tá? Nosso fornecedor Então voltamos pra cá Eu coloquei já O quarto pistão Que tava faltando o anel Acabei de montar ele aqui Já torqueei E agora A gente vai Continuar a montagem Das laterais Tá? Vamos verificar Se veio o retentor Da anel Do volante Pra gente já fechar Essa parte de baixo aqui Jogar ele no chão Colocar o volante Tá? Montar a embreagem Pra gente começar A fazer a parte de cima Pra unir uma com a outra Galera Esse carrinho aqui A gente tá esperando esfriar Tá? O cliente trouxe um Catalizador Comprou no mercado livre Trouxe aí pra gente Instalar Beleza? Ele foi o que passou O scanner lá Na outra oficina E acusou a insuficiência De catalizador Então Vamos substituir E vamos ver Se soma essa varia Então aqui já removido O catalizador Tá? O cliente tá analisando ali E agora a gente vai entrar Com esse aqui Galera 10 para 6 E o dia hoje Foi assim ó Só chuva E aqui é o seguinte Ó Motor Já montei A bomba Tá? A gente pediu pra usar mesmo É O retentor Também da lateral Aqui ó É o mesmo Tá? Já preparei Já limpei aqui Até secar Na colinha Aqui Vou deixar secar Um pouquinho Pra aplicar O O Cart Tá? O motor Tá leve Vou dar uma viradinha Pra vocês verem aqui Já tá com o pistão Torqueado Ó Tá? Eu vou levantar ele Vocês veem o pistão Em cima Como que Estão sincronizados E Toda lubrificadinha Aí Tá vendo? A gente Sempre Fala as montagens Com Uma garrafinha De óleo Tá? E esse produto Aqui ó Todas as montagens A gente A cultura Tá lubrificando Tudo aí Pra não ter Correr risco De riscar Nada Correr risco De riscar É boa Mas é isso aí Galera Galera Rolamentinho O bloco Já tá montado Tá prontinho Já coloquei Já coloquei a embreagem Nele Tá? É só pegar o bloco Colocar no lugar Agora Depois que colocar O bloco aqui Tá? E acoplar ele ao câmbio Ali Parafusar certinho Colocar o coxinho Aqui O suporte do coxinho Antes disso A gente vai trocar Esse radiador Tá? Vai trocar esse radiador O radiador Tá aqui Esse carro Vem pra mim Assim ó Em partes Tá? As peças dele Os parafusos Tudo em pratinho Foi desmontado Em outra oficina Tá? Enviado aqui Pra gente Mais parafusos aqui As peças Que a gente vai usar Nele Tá? Mais parafusos aqui Tem mais peças Dentro do carro Também Tá? Então ele veio Praticamente Em quebra-cabeça Pra gente montar Aqui dentro Aqui ó Tá ali ó Alternador Motor de partida É A capinha aqui Do escapamento Tá? A tampa Tá tudo aí Tá? O suporte aqui Do coxinho Tem um coxinho ali O tubo De água Tá? Então é isso aí Amanhã cedo A gente já troca Esse radiador Aproveitar o espaço aí Pra depois a gente Acoplar aquele motor Que já tá feito Ali a parte de baixo Nesse câmbio aqui Fechou? E eu acho Que por hoje é só Eu só vou terminar De montar Vou terminar De montar Algumas coisas Nesse cabeçote aqui Tá? Prender Esse comando Que tá solto É Colocar o coletorzinho De De admissão Tinha tudo lugar aí Pra ficar mais fácil Pra amanhã Galera o céu A tubulação De água Tá? O tubo de água Voltou pro lugar Beleza? O radiador Ficamos um radiador Novo aí Ó Tá? Lugar É Alternador Também Já tá no lugar Tudo ligadinho Depois de partida Tá? Agora eu vou colocar A capa lateral Aqui Que vai de plástico Que colada no motor E a gente vai começar A trabalhar agora No cabeçote Ok? Comecei a montagem Dele aqui Às 11 Tá? Não deu pra mexer Mais cedo Porque eu lembrei Que eu tinha um serviço Agendado Pra hoje cedo Então Quando foi 11 horas Da manhã Eu consegui finalizar O serviço Do rapaz Que a gente tinha Agendado No sábado E corri aqui Já coloquei Esse bloco No lugar Tá? E agora Já Trocamos também O radiador E agora A gente fazer A montagem Do cabeçote Eu peguei A capinha Agora dele Pra limpar Cara Olha o tanto De resíduo De correia Dentada Que tem nesse carro Alguma coisa De errada Que não tava certo Tava acontecendo Tava vendo aqui Ó Tá? Vamos Limpar essa capa Pra gente já Deixar ela no lugar Ali Pra ficar mais fácil Pra na hora De colocar o cabeçote Só pra ela Fizerem em cima Aqui Ó Galera Então aqui Tá prontinho Agora pra receber O cabeçote Tá? O cabeçote Tá aqui em cima Inclusive Alguma junta Não tem Tá? O cliente pediu Pra usar mesmo Então eu tinha Uma junta nova Aqui ó De coletor Coloquei ela aqui Pra ele Tá? A da TBI Eu fiz uma limpeza TBI Tava tudo sujo Tá? De sujeira de óleo Eu fiz uma limpeza Nela E fiz uma junta De cola mesmo Tá? Para um lugar Agora a gente Fazer a montagem Dos tuxos Tá? Vai usar Tuxo e balancinho Novo E o desse Cabeçote Tava detonado A bola Temos tática Já colei Ela aqui também Tá? Tá no lugar E logo mais Esse cabeçote Já desce lá Pra gente fazer O casamento Do bloco Com o cabeçote Aí Fechou? Finalizar A montagem Também Do comando Ali que tá solto Tá? A travinha dele Tá Deixa eu ver Cara Veio tudo Solto Tá? Esse carro aqui Veio tudo Solto Então a gente Tá montando Praticamente Um quebra-cabeça Tá aqui ó A travinha do comando Os dois parafusos Pra gente fechar Aquela gaiola ali E já Colocar lá E fechar esse cabeçote Aí Aqui dentro Aqui dentro Onde vai o tuxo Precisa deixar bem limpo Tá? E depois Passar o dedinho Aqui ó Lubrificar Tá? Não pode deixar ele seco Aqui dentro Não Beleza? Antes de colocar o tuxo Lubrifica Eu já limpei Já tinha passado Paninho aqui Tá? Pra limpar Mas agora Tô lubrificando Ó E antes da partida Nesse carro A gente vai Acionar ele Sem as velas E sem os bicos Tá? Com a tampa aberta Ainda pra ver A gente ver Subindo o óleo Pra acompanhar Acompanhar direitinho Voltando pra cá Agora pra finalizar Tá? O carro já tá posicionado No elevador Tava faltando O retentorzinho Aqui ó A gente já colocou A mangueirinha Aqui do suspiro Do kart Tá? Vai aqui ó Agora a gente vai montar Os balanceiros aí Engraxar os parafusos De cabeçote Tá? Essa mangueira aqui A gente teve que trocar Também Porque O radiador Que veio A entrada dele Na lateral Tá? Então Nesse todo Uma mangueira maior Nós já colocamos No lugar Após Torquear o cabeçote A gente vai montar Aqui As correias Correia adentada E auxiliar Colocar O catalisador dele Esse aqui ó Colocar ele aqui Fazer a ligação Do escapamento Colocar as velas Ligar toda a parte elétrica Tá? Colocar a bobina E O sistema de água Já tá veidadinho Ligar Com a linha de combustível Tá aqui Colocar A linha de vácuo Que vai pro hidrovácuo Pro lado do freio Beleza? Pra gente dar uma partida Nele já já Até as 18 A gente dá uma partida Nesse carro aí Já é efetuado A montagem Dos balancinhos E dos tuchos Novos Os oito tuchos Os oito balancinhos Zero bala É Esperando secar um pouquinho A cola aqui O cliente mandou uma cola Eu usei um pouquinho dela Em algumas partes Fiquei de confiança mesmo Que mandou essa aqui Mas de confiança mesmo É essa aqui Em lugar Que eu sei que pode dar problema Eu uso essa cola aqui Custa 60 Para o tubo Mas aqui eu sei Que aonde eu usar ela Não vou ter problema Pra finalizar por hoje Tá? Agora quase 20 horas da noite Chegamos até aqui Tá? É Falta montar as velas Bobina A parte de injeção Tá tudo ligado já Tá? O que atrasa um pouquinho É que tudo que você vai mexer Tá sujo Então você tem que parar Limpar Poder aplicar aí E ficar bonitinho no lugar Né? Mas Tá faltando muito pouco Agora pra gente dar uma partida nele Tá? Já coloquei óleo Tá? Foram aí 4 litros de óleo Tá? O filtro foi trocado também Ali é o lixinho Que a gente tá Usando aqui Jogando ali Então falta muito pouco Então amanhã a gente finaliza Deixa um pouquinho pra amanhã Pra não ficar muito cansativo Correia dentada já tá montadinha Instaladinha no lugar Amanhã eu monto a correia auxiliar Aqui do alternador Tá? E a gente finaliza esse projetinho aí Deixei lá Ligado amanhã um tempo Amaciando Quando for no final da tarde A gente Entrega pro cliente aí Tudo Revisadinho aí Beleza pessoal? Por hoje é só Fala galera Bom dia Galera Tive que usar Alguns aparatos aqui Pra poder Funcionar o motorzinho Tá? É... A bateria tinha faísca Mas não tinha amperagem Tá varriada Coloquei uma bateria auxiliar aqui E a gente conseguiu funcionar ele Tá funcionando aqui ó Tá? Tá carregando o sujo Dá uma aceleradinha Pra você sentir É esse aí o barulhinho O motor zeradinho Tá? Depois a gente vai Montar a capinha aqui Tá? Prender algumas coisinhas Por baixo ainda E deixar ele no tempo Ligado aí Pra ir amaciando Tá? Que tá tudo justinho ainda Pra no final da tarde Liberar o carrinho aí Do cliente Beleza pessoal? Mas é isso aí ó Motor sereninho É isso aí Galera já se passaram meia hora O estúdio já carregou O motor tá ligado aqui ó Sereninho tá? O motor tá ligado ali O ventilador O ventilador O ventilador O que é legal? O que é legal é que O cara que desmontou Ele teve o cuidado aí De mandar todos os parafusos Tá? Faltou nada aí E confesso Quando a gente pega esse tipo de serviço Que vem de outra oficina Às vezes já vem tudo bagunçado Faltando parafuso, faltando peça Então Esse rapaz que desmontou Esse foi bem atencioso Separou tudinho Pôs os parafusinhos dentro dos potinhos aí E não faltou nada aí, tá? Deu tudo certo O motorzinho tá sereno Então agora eu vou desligar ele Vou finalizar, terminar de montar a capa Colocar aqui o filtro, tá? Caixa do filtro E Terminar de colocar Os parafusos que seguram o câmbio Por baixo Eu prengi eles por cima aqui, ó Tem uma aqui Tem outra aqui, tá? Tem outra ali atrás, tá tudo presinho Agora falta dois lá embaixo Preciso apertar também Eu vi que o protetor de carga dele Tá no porta-mala Vou colocar também Pra gente tá finalizando E no final da tarde Entregar o carro aí pro cliente Aqui por baixo Já apertei, tá? Coloquei o protetorzinho aqui de cá Estava no porta-mala Bom dia, Thiago Então por aqui finaliza Galera, eu trouxe o Celtinha aqui pra dar uma testada Ó, terceirinha Passou a lombada Ó Cara, pensa num carrinho valente Motor ficou pianinho Pressão pra caramba, ó Passa de terceira na lombada Terceirinha Ó Show de bola, hein Eu vou procurar um desse aqui pra comprar E vou montar ele turbo, cara Ó Tem uma lombada ali na frente Passa de terceira aqui, ó Não vou nem mexer Olha isso, ó Ó Show de bola, cara Pensa num bichinho valente